Se eu fizer essa renda extra de segunda a sexta, dois mil por mês. Tem dois tipos de pessoa lá nos comentários. A pessoa que fez e tá agradecendo e falando que deu certo. E a pessoa que tá reclamando, falando que a vida não é fácil, que o sistema não é assim. Você acha que é mais importante quitar dívida, reserva de emergência ou investir? Oh, não nasci pra ser pobre não, vai te catar, mundo. Qual que é o passo a passo pra pessoa sair da pobreza? Primeiro, são cinco, na minha visão, são cinco. O terceiro, quitar dívidas. O quarto, montar a reserva de emergência. E o quinto, investir. Só que você não vai fazer o terceiro, o quarto, o quinto, se você não respeitar o primeiro e o segundo. E qual que é o primeiro de todos? Ficar de saco cheio de ser pobre. Querer. Eu não aguento mais ser cagado. Eu não aguento mais ver todo mundo prosperando. E só eu que trabalho o mesmo tanto que eles, tô ferrado a vida inteira. Eu não aguento mais ver todo mundo viajando e eu nunca viajo. Tem que tá de saco cheio. Eu gosto daquela frase, quem é bom pra anjoar desculpa, não é bom pra mais porcaria nenhuma. Exato. Se enterra, criatura. Tudo que a gente dá de ideia pra você fazer, você quer fazer um bagulho pra falar que não está. É a primeira coisa que o cara dá como exemplo, lá no livro Homem Mais Rico da Babilônia, que é um dos meus preferidos. Leiam esse livro também. 20 conto você compra esse livro. É o preço de uma garrafa de Coca-Cola comprada no posto de gasolina, né? Você percebe, tipo assim, eu não tô falando que você tem que estudar de fazer uma faculdade de economia. Não, leia um livro de 20 reais, já vai te ajudar a começar esse caminhada de educação e inteligência financeira. Não tô falando de, ai, passar 4 anos estudando faculdade, não. Mas aí precisa disso, desse ponto inicial. Então o primeiro passo pra você sair da pobreza. Ficar de saco cheio, filho, eu tô indignado. Me irrita, me incomoda, velho. Ah, eu não nasci pra ser pobre não, vai te catar mundo. Vai se ferrar esse sistema, eu não vou viver cagado a vida inteira. Só que a pessoa perde esse bril. Aí começa, né? Passa 30 minutos, ele já esqueceu, né, cara? Pobre assim mesmo, é, aí vai lá, vai, eu vou economizar. Aí vai lá na padaria, gasta pra pegar aqueles ursinhos da garra lá já, né? O cara não tem foco nenhum. Ficar indignado. Segundo, estudar. Porque se você não estudar, nada do que você fizer aqui pra frente vai funcionar. O pessoal me pergunta, Duda, você acha que é mais importante quitar dívida, reserva de emergência ou investir? Nenhum dos três. O mais importante é estudar. Porque se você não estudar e não mudar a tua forma de entender o dinheiro, você pode até quitar dívida, mas daqui a seis meses você já tá endividado de novo. Por quê? Porque você quitou uma dívida, mas continua burro. Segundo, você acha que o melhor é montar uma reserva de emergência, Duda? Eu acho muito importante ter uma reserva. Só que se você tentar montar uma reserva de emergência e continuar burro, a tua vida vai ser uma emergência 24 horas. Todo mês uma emergência. Porque você faz asneira. E a terceira, você acha que o melhor é investir? Se você for burro, você vai investir errado. Você vai investir, ô, no plataforma Tigrinho, na plataforma Pirâmide. Por quê? Porque não estudou e achou que ia ganhar dinheiro. O passo a passo, ficar indignado, eu não aguento mais. Segundo, estudar pra aprender. Terceiro, quitar suas dívidas pra deixar de pagar boleto a vida inteira. Quarto, montar a reserva de emergência pra parar de depender do dinheiro dos outros. E quinto, investir pra começar a multiplicar o teu patrimônio e realmente enriquecer, né? Então vamos lá. Primeira coisa, renda essa é top. Top. É necessário? É necessário. O problema do brasileiro é achar que ele vai mudar de vida ganhando um salário mínimo. Não vai. Você vai ter que ter mais fontes de renda. Então, no meu caso, hoje a minha vida mudou? Mudou. Graças a Deus. Hoje eu tenho dinheiro, eu tô conseguindo a casa. Você já tá rico? Você já tá aí? Já tô, já tô. Graças a Deus. Não é muito bom, né? Tudo que eu falo hoje foi o que eu fiz a vida inteira. E que deu. Lembra que eu falei? Eu era um CLT, mas eu tinha casa própria, eu tinha carro próprio, eu viajava pra caramba. Todo ano eu fazia alguma viagem com a minha esposa. Então, duas coisas. Renda extra é necessário? É. Não é coisa de pobre, é coisa de gente inteligente. Renda extra parece que é coisa de pobre. Ah, renda extra, tem que fazer uma renda extra. Não, não. Renda extra tem a ver com você ter diversificação nas fontes de dinheiro que te entram. Que é coisa mais inteligente que isso. Só que aí tem um outro ponto, antes de eu dar as ideias da renda extra, que é o seguinte. Às vezes o cara fala assim, Duda, eu ganho um salário mínimo. Me dá alguma ideia de renda extra. Antes de pensar em renda extra, eu pensaria em você mudar de emprego. Porque é inviável uma pessoa ganhar um salário mínimo hoje. Eu vou falar. É a realidade do Brasil? É. A maioria tem um salário mínimo. Então, o que eu vou falar? Antes de pensar numa fonte de renda extra, pensa num emprego diferente. Porque por mais que você faça uma renda extra, você tá passando nove, dez horas no teu emprego. Pra ganhar um salário mínimo, caramba. Então, faça um curso, faça um curso no Senac de especialização em, sei lá, lavagem de carro, conserto de celular. Qualquer coisa. Pra você pensar em um emprego que te pague mais. Agora, se você já tá num emprego ok, que paga ali um valorzinho legal. Primeira dica que eu vou dar. A renda essa que mais a galera faz, e que eu recebo depoimento, Uber depois do trabalho. Mas vamos pensar em quem não tem carro, mas Uber depois do trabalho. Aqui em São Paulo. E isso você pode ver em sites e com Ubers aí. Se você sair do trabalho às cinco e fizer Uber das seis até a meia-noite, tira no mínimo um pau e meio. Líquido. Já contando gasolina e tudo mais. Seis horas por dia. Vai ser cansativo? Vai. Por isso que eu chamo de ano do cão 2021. Ninguém falou que foi gostoso. Entregar iFood de moto ou de bicicleta. Vender doce no teu trabalho. Essa, acho que é a segunda que eu mais recebo depoimento. Gente que começa a vender doce. Mas tem que ser bom, né? Não adianta você fazer um doce dur pra brigadeiro ruim do caramba, né? Se for bom, você vai vender. Se eu fizer essa renda extra de segunda a sexta, uma hora e meia. Não tô falando de horário comercial, dez horas. Uma hora e meia. Cem reais de lucro em uma hora e meia. Quinhentos por semana. Dois mil por mês. Vendendo paçoca uma hora e meia por dia. Não tem. Mais do que o salário mínimo. Mais do que o salário mínimo. E trabalhando uma hora e meia. Tem dois tipos de pessoas lá nos comentários. A pessoa que fez e tá agradecendo e falando que deu certo. E a pessoa que tá reclamando, falando que a vida não é fácil, que o sistema não é assim. Que é fácil eu falar. Olha esse vídeo aqui do cara lá do Canadá. Não, eu fui fazer. Eu falei, vamos ver se funciona. Funcionou. A questão é, você tá disposto? Você tá acomodado? Você tá afim de fazer o negócio? Talvez você faz só um dia sim, um dia não. Mil reais por mês. Se você vai em outros lugares, talvez seja melhor ainda. Quer ver? Vamos pegar um exemplo de alguém que começou a fazer isso. E isso se tornou o emprego principal dela. Cleusa Maria. Quem não conhece a Cleusa Maria, ela era uma empregada doméstica que resolveu ter mais fã de renda. Que ganhava pouco ali, trabalhava, limpava a casa e tal. Começou a vender bolo. Começou a vender, vender. Oh, foi bom, hein? Montou uma lojinha, montou outra. É a dona da Sodier. Que faturou acho que mais de 200 milhões no ano passado. Como que ela criou esse império? Não sendo preguiçosa e falando, eu não vou me acomodar. Eu vou fazer alguma coisa a mais. Tem mais rico que me segue. Tem jogador, tem atleta, tem jogador de seleção tipo Corinthians, Palmeiras, tem juiz de futebol. Só que eles já sabem que o que mais vai fazer sentido pra eles ali é a questão da mentalidade. Um cara como esse pode ter renda extra. Mas pô, tem jogador que me segue que ganha 700 mil por mês. O cara não tá preocupado em fazer Uber à noite. Só que ele sabe que o meu canal é pra esse público. Mas muito do que eu falo vai funcionar pra qualquer pessoa, né? É melhor o pobre comprar uma casa ou pagar aluguel. Resumindo. Mas sem dúvida nenhuma comprar. E aí o que que acontece? Primeiro, tem muita gente que é mal intencionada. Se o cara falou de juros abusivos, já mato aí. Não tá falando pra pobre. Por quê? O meu público é o pobre. Quando eu falo sobre casa própria, eu falo sobre comprar pelo programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida tem juros a partir de 4% ao ano. E é pra quem ganha no máximo 8 mil de renda familiar. Se ele usou o termo juros abusivos, já é um cara meio jegue que não tá entendendo que eu tô falando pra pobre dentro do Minha Casa Minha Vida. E ele deve tá pegando um exemplo de um rico que quer financiar uma casa de meio milhão. Ou um milhão, sei lá. Exatamente. Não tem nada a ver. Já não tem nada a ver o que eu tô falando pra gente que vai comprar uma casa de 600 mil. O cara pega um exemplo de um cara que não é do Minha Casa Minha Vida e tenta comparar com o meu vídeo que eu tô falando por Minha Casa Minha Vida, né? Ah, mas eu vou comprar uma casa. Aí eu pago ali por um ano, dois anos, três anos. De repente eu fico desempregado. O que que vai acontecer? Eu tô ferrado. Até aí, se você viver de aluguel, você também não tá ferrado? Ou você acha que o cara que é dono da casa vai te deixar morar de graça lá porque você perdeu o emprego? Ou ele vai te devolver os meses que você pagou agora? É, exato. E isso é o pior. Quando você vive de aluguel e é mandado embora, você tá ferrado. Porque você não vai ter dinheiro pra pagar. E todos os meses e anos que você pagou daqui pra trás, já foram. Quando você paga um financiamento, até você quitar, o imóvel é do banco. Então, você vai pagando, 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 pagando. O imóvel só é teu quando você quitar. Só que, se você parar de pagar, primeiro, o teu financiamento, o imóvel tinha que entrar na justiça pra pedir pra você pegar o caso de volta. A mudança foi que não precisa entrar na justiça. Já é direito do banco mesmo tomar o imóvel. Só que, não é assim. Parou, caloteiro. Sai daí, vagabundo. Não, não é assim. Tem vários meses. Eles vão analisar a situação. Eles vão tentar negociar. Eles vão renegociar. Eu nunca vi e nunca recebi depoimento de alguém que perdeu a casa ou que parou de trabalhar, que parou de pagar. Acontece? Acontece. Mas é muito raro isso. E o ponto é, se acontecer que você tá financiando, perder o emprego e parar de pagar, pelo menos uma parte do que você pagou, você consegue pegar de volta. Agora, quem alugou, tá ferrado do mesmo jeito e tudo que ela pagou, ela não consegue. Me dá um livro, best-seller de finanças, que não fala que é melhor ter casa própria. Vamos lá. O Segredos da Mente Milionária. T. Harvey Ecker, ele fala, pessoas de mentalidade pobre colecionam boletos e contas pra pagar. Pessoas de mentalidade rica colecionam terras e propriedades. Opa, e colecionam. Não tá nem falando só de morar, tá falando de colecionar imóveis. Não de alugar, mas de ter vários imóveis. Ter ativos, né? É, ter ativos. Aí, vamos pegar outro. O homem mais rico da Babilônia. Tenha a sua própria casa. É muito bom você garantir o seu próprio teto pra você e pra sua família. Bênçãos recaem sobre aquele que tem o seu próprio teto. Tá escrito lá no livro. Aí, vamos pegar. A psicologia financeira. Best-seller que tá todo mundo... Todos os influenciadores amaram. O que que ele fala lá no final do livro? Bom, pessoal. O cara é milionário. O cara é famoso. O cara é top. Tem dinheiro pra caramba. Ele chega lá e fala. Tem gente que fala sobre ter casa. Tem gente que fala sobre viver de aluguel. Eu prefiro ter minha própria casa. E eu acho mais legal. E funciona. É o que funciona pra mim e pra minha esposa. É mais legal ter a minha própria casa. do que tentar alavancar os meus investimentos pagando todo mês. Alguma coisa assim, né? Então ele fala. Em vez de pegar, sei lá, quanto custa a casa dele. Um milhão. Eu preferi pagar um milhão e ter minha casa do que alugar e deixar esse um milhão rendendo. É a opinião dele. De um cara que, pra mim, foi o livro mais referência de 2022 e 2023. Dentre todos os canais de finanças. Vamos pegar o Pai Rico, Pai Pobre. Que é o livro de finanças pessoais mais vendidos da história há anos. Ele fala lá no Pai Rico, Pai Pobre. Ó, você pode ter uma casa? Pode. Só que lembra que a tua casa, ela vai poder ter despesa. Tem manutenção, tem IPTU, tem isso, tem aquilo. Aí um monte de gente começou a falar. O Robert Kiyosaki, que é o autor do Pai Rico, Pai Pobre. Sim. O Robert Kiyosaki fala que é melhor não ter casa. Que é melhor alugar. Aí ele mesmo. O quê? Aí ele tem um outro livro, que ele lançou depois, que ele fala lá. Pessoal, quando eu escrevi Pai Rico, Pai Pobre, eu só falei que a casa vai ter custo. Em nenhum momento eu não falei pra você ter sua casa. Eu tenho a minha própria casa e eu sempre sonhei em ter minha própria casa. Qualquer livro vai falar isso. Aí o que o coach ou a pessoa aí pode falar é, tem momento certo pra comprar sua casa. Concordo. Só que o que eu falo pra quem vive de aluguel. Você tá vivendo de aluguel? Tudo bem. É uma escolha sua? Tranquilo. Às vezes pode fazer mais sentido de acordo com o momento. Mas que seja temporário. Porque em algum momento, você tem que ter a sua própria casa. Você tem que ter um lugar pra você morar. Porque se tudo é ruim, você tem pra onde voltar. Agora, quem só vive de aluguel, né? Eu não gosto da ideia de investir só em imóveis. Mas eu acho legal você investir na renda fixa. Num CDB, no Tesouro Direto. Você investir em ações. Você investir em fundos imobiliários. Você investir em criptomoeda. Você ter dólar na tua carteira. Você investir em imóveis. Você investir em terreno. Só que isso aí, aí entra na ambição. Eu quero querer isso. Eu tenho que querer isso. Eu não posso só, eu sou um pobrezinho. Porque eu só vou investir na poupança. Queira mais. O ganancioso é o cara que ele quer custe o que custar. Eu vou pisar em cima. Eu vou fazer o que for. Eu vou fazer coisa errada. Eu vou conquistar e não tô nem aí. E aí, o ambicioso é a pessoa que quer crescer. Só que ela faz o que é certo. Ela se esforça. Ela quer beneficiar outro junto com ela. Ela não pisa em cima de ninguém pra isso. Então, foi uma interpretação interessante que eu achei. Porque a ganância já soa ruim, né? A gente aprendeu isso. Que ser ganancioso é ruim, né? Então, eu penso assim. Seja ambicioso. Ambicioso é ser o quê? Você ser sonhador. Você não tá... Tipo, tenha metas. Mas o fato é, quando você tem uma meta, você sempre quer ter outra. Você tem que querer mais. Aí, a diferença do ganancioso pro ambicioso. O ganancioso, ele tende a ser o cara que não curte a vida. Porque ele quer mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. O ambicioso, ele tem metas. Só que ele também sabe curtir a vida. E curtir um momento. É, porque senão, é fato. Se a tua meta é 10 mil, pode anotar. Duda falou no podcast. Quando você bater 10 mil, você vai querer 100. É fato. E é justo, é bom. Só que o que você não pode é sempre querer uma meta que sempre te impede de curtir o momento e usufruir com a tua família, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo de alguém ganancioso. Duda, você acha que faz sentido você abrir mão de tempo com a sua família pra sair da pobreza? Acho, acho. Só que eu acho num momento específico. E esse momento tem que ter início e tem que ter fim. Então, eu acho que faz sentido você abrir mão da sua família, dadas as devidas proporções. Eu não tô falando, ah, vou, não vou mais ter família, não. Você abrir mão de um tempo pra você trabalhar mais, desde que você tenha um objetivo que vai beneficiar a tua família e que ele tenha um prazo. Agora, qual que é o problema da pessoa gananciosa? Ela já tem 100 milhões e continua não tendo tempo pra família, pro filho. Caramba, velho, você tem 100 milhões, vai se ferrar, mano. O cara, ele quer mais, quer mais, quer mais e nunca para pra curtir o momento. Quando você bater uma meta, comemore, estabeleça metas. Esquece um milhão. Ah, um milhão, não, esquece porque era de milhão. 10 mil é a tua meta. Metas alcançáveis. Alcançáveis. Senão você vai desanimar. Ah, não vai cegar nunca. Deixa quieto, vou comprar um tênis mesmo. Tenha metas mais alcançáveis e quando você alcançar, combina com teu marido, com a tua esposa. Quando a gente bater, a gente vai naquela churrascaria legal lá. Bateu, agora é 20. Quando a gente bater, por quê? Porque isso te dá o prazer de você ver que você tá conquistando, que você tá conseguindo as coisas. Senão vira simplesmente mais dinheiro na conta. Tem uma premiação ali no final, né? Tchau. 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 Tchau.